Então eu quero saudar as famílias, os trabalhadores que aqui se encontram, que estão no seu momento de lazer, mas que certamente estão acompanhando as notícias. E nós, profissionais da educação, resolvemos arregaçar as mangas e ir à luta para garantir a escola pública laica de qualidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, para os nossos adolescentes e também para os nossos adultos. Nós estamos aqui para denunciar que o governo estadual e o governo municipal transfere a verba pública para as organizações não governamentais, para as fundações, para os institutos, a Fundação Roberto Marim, Fundação Xuxa e tantas outras fundações e institutos, estão hoje recebendo dinheiro público do Estado para poder fazer o que interessa a essas grandes corporações. Nós não queremos que as grandes corporações ditem as políticas de educação na escola pública. Nós não nos intimidamos com a polícia militar, nós não nos intimidamos com a polícia civil, nós não nos intimidamos com nenhum tipo de liminar. O juiz doméstico Donald Trump está no mercado pública. Eles não nos intimidam com a polícia civil, nós não nos indemamos com a polícia civil e indivíduaette. Nosهم limitação tirar, A.E.I. Ninguém vai comprar a C.A.E.I. Ninguém vai comprar a C.A.E.I. Não tenha tempo!